E o Prosa na Cozinha está de dar água na boca. Hoje você vai aprender a fazer um creme de mandioca com recheio de frango. Fácil de cozinhar e ainda esquenta a alma nos dias frios. E olha, essa raiz tão tradicional no Brasil ganhou cara nova na região metropolitana. Agricultores participam de uma pesquisa que promete revolucionar o cultivo da mandioca que ficou colorida e com cozimento mais rápido. Pode balançar. Você pode chamar de mandioca, macaxeira ou aipim. O nome muda dependendo da região do país. O que não muda é o sabor. A receita de hoje eu conto pra você daqui a pouquinho. Porque diferente mesmo foi a plantação de mandioca que eu descobri em capim branco. Olhando por cima, a gente não vê nenhuma diferença. Mas depois da colheita, essa mandioca aqui revela pra gente que ela não é comum. Ela é colorida. E isso é resultado de quê, Marconi? Isso é resultado de uma pesquisa que a gente está participando. Aqui a gente tem uma unidade aqui na Vista Alegre e a gente está participando dessa pesquisa, dessa mandioca colorida. E esse é o primeiro ciclo dela? Esse é o primeiro ciclo dela já bem favorável. E aí a gente tem a rosa? Temos a rosa, temos a amarelinha e temos a branca. E isso é uma pesquisa da Embrapa junto da Ematé? A Embrapa faz essa pesquisa através da Ematé e chega até a gente que está aqui no campo. Marconi, então quando é que a gente sabe que a mandioca está prontinha pra ser colhida? Olha, eu geralmente, eu tenho o costume de começar a olhar até as tringas que estão na terra. Tá vendo? Eu preciso fazer uma coisa aqui que interessante, ó. Isso me dá um indício que já tem mandioca praticamente no ponto de colher aí. E a gente já está observando que o ciclo dela é menor. A gente tem uma mandioca aqui, nossa, que geralmente é um ano e dois meses. Essa aqui nós estamos colhendo com nove meses. E a questão também, já fizemos o teste do cozimento também, é uma mandioca que cozinha muito rápido. Isso é bom. E tem um colorido muito bonito. Eu quero ver. Bora, vamos colher essa então? Vamos lá. Essa que nós estamos colhendo aqui é da massa amarela, tá? Uma das que mais deu resultado, questão de rendimento. É uma mandioca bem macia. Pouca linha. Olha isso. Essa está no ponto. Essa está pontar de mercado. Vamos abrir uma aqui pra gente ver? Vamos. Olha aqui, ó. Olha que massa. Nossa, tá bonita, hein? Maravilhosa. O que a gente sabe é que a mandioca é um carboidrato, fonte de energia. Mas será o que a nutricionista tem pra falar sobre esse alimento, hein? Vamos ver? A mandioca é um alimento fonte de carboidrato, cujo principal componente é o amido, né? E quando eu consumo a mandioca in natura, eu tenho uma absorção mais lentificada desse carboidrato. Enquanto quando eu consumo na tapioca, né? No amido ali extraído da mandioca, eu tenho uma absorção mais rápida. O importante sempre é variar essas utilizações na sua dieta pra você trazer esse benefício dessas duas formas do alimento. Já mostramos as mandiocas diferentonas, mas cadê a tradicional? Agora o Marconi vai colher pra gente aqui uma mandioca tradicional, que é a mandioca cacau, né Marconi? Isso. E aí a gente vai conseguir ver um pouquinho dessa diferença da tradicional pra colorida. Vamos lá? Vamos lá. Vamos lá. Como vocês podem observar, tá dando uma mandioca mais fina porque ela é uns 4 a 5 meses mais do que a que nós arrancamos primeiro. Isso aqui é só pra gente ver essa diferença, né Marconi? Ela não tá no ponto de colheita ainda. Não, ainda não tá no ponto de colheita não. Mas pra gente comparar em relação à cor, completamente diferente. Branquinha. Branquinha. E essa daqui, ó, rosinha. Rosinha. E aí a gente tem a amarela. Você tem a amarela, isso aí. Essa aqui é a amarela, né? Amarela. Ó. Isso aqui na cozinha o pessoal pode usar a criatividade, né Marconi? Com certeza. Vários pratos aí. Vamos completar nosso cachotinho então com a mandioca tradicional, né? Que é a mandioca branquinha. Então aqui a gente tem as três variedades. A rosa, a amarela e a branquinha. Agora, será que na panela muda alguma coisa? É isso que a gente vai descobrir agora. Quem vai descobrir os sabores dessas mandiocas tão diferentes com a gente é o chefe Blad. Chefe, primeira coisa. Já tinha visto mandiocas coloridas assim? Não, é a primeira vez. Pra mim vai ser uma experiência, né? Fantástico ter a primeira vez. Me disseram que depois do cozimento essas cores ficam ainda mais evidentes. Então vamos partir logo pra cozinhar e descobrir isso? Com certeza. Tem ali também um segredinho que é... Sal. Tá água fervendo, né? A gente pra ver bem essa diferença vai usar três panelas. Porque é exatamente uma pra cada cor, né chefe? Com certeza. Dez minutinhos depois, mandioquinhas já cozidas. Esse foi um diferencial, chefe? Essa mandioca cozinhou mais rápido? Bem mais rápido que a nossa tradicional. Principalmente a rosinha. Com certeza. E olha a cor, mostra pra gente que ela ficou. Ficou muito bonita. Amarelinha é a mesma coisa, vamos ver? Bem amarela. E a branquinha, que já era o esperado, né? Que é o que a gente tá acostumado. Ô chefe, vamos experimentar antes de fazer um preparo pra gente ver o sabor dela? Vamos. O gosto é de mandioca, mas eu senti que essa aqui é mais docinha. Você consegue perceber isso? É melhor do que a branca. É melhor? Gostou? Vamos pegar a branca agora então pra gente ver essa diferença. Vamos. Amarela acompanha o padrão da rosa. Da rosa. Eu achei que a amarela e a rosa são mais consistentes e a branquinha é mais cremosa. E o sabor, eu achei que tanto a rosa quanto a amarela parece que tem um leve adocicado. Com certeza que sim. E a gente pôs sal em todas, né? Na água. Chefe, vamos então agora revelar qual é a receita que a gente vai fazer essa semana. É, creme de mandioca recheado com frango. Vamos então aos ingredientes. Pra fazer o creme, você vai precisar de 1,5 kg de mandioca, 1,5 litro de leite, 500 ml de leite de coco, 300 ml de creme de leite, sal, 300 gramas de catupiry e 150 gramas de mussarela ralada. A gente volta então com essa mandioca pra panela, né, Chefe? A gente tirou pra mostrar essa diferença, porque a gente tinha aqui essas mandiocas diferentes, mas a receita pode fazer com a mandioca tradicional que a gente vai encontrar no supermercado. Como é que a gente começa esse preparo? Por que que ela volta pra panela? Porque eu estou aproveitando um pouco da água que ela foi cozida. Agora vamos entrar aqui com o leite. Aí nós vamos com o leite de coco, né? Creme de leite. Ah, o catupiry entra agora também? O catupiry vem com tudo aqui. A mussarela, né? Aqui nós vamos deixá-la aqui por mais cinco minutos. Hora de preparar o recheio. Anota aí os ingredientes. Com azeite. O frango já está com pouco sal. Quando a gente ouvir a panela chiar, está na hora de entrar com o restante da receita. Está na hora de começar a finalizar. Vinho branco. Vinho branco seco. Seco. Caldo de galinha. Extrato de tomate. E aí qual é o ponto desse... Aqui nós vamos mexer aqui, que não vai... Mais uns três, quatro minutos aqui. Enquanto isso, os nossos caldinhos aqui já estão no ponto para bater. Esse aqui está no ponto. Nós vamos processar, né? Pode provar? Com certeza. Hum, que delícia. Bem queijudinho. Existe essa palavra? Agora eu vou finalizar aqui o recheio, para a gente poder aproveitar aqui bem quente, né? Qual é o próximo passo, chefe? Colocar aqui os pimentões, tomate, salsa, né? Cebolinha. Um pouco de cebolinha. Olha, aqui está prontinho. Isso é do ponto que é necessário. Agora nós vamos colocar... Cuidado que está quente. Agora nós vamos finalizar aqui com o queijinho em Minas. Então aqui a gente tem o nosso creme de mandioca, ou creme de aipim, ou creme de macaxeira. Qual que o senhor usa? Creme de mandioca. Mandioca. Eu também. Agora, dependendo da região do país, quem é do Nordeste fala mais macaxeira, Rio de Janeiro fala aipim. Não importa, né, chefe? Com certeza. O importante é o paladar aí, o sabor. E o sabor. Que a gente vai descobrir agora. Vamos provar? Vamos. Essa é a branca. Agora nós vamos aqui na branca, ó. Essa é a que o pessoal vai ter em casa. Posso ir finalizando aqui com salsinha, cebolinha, queijo? Pode. Doida pra provar. Ó, que bonito. A menina tem futuro, hein? Vamos pra melhor parte, então? Vamos experimentar? Com certeza. Qual que a gente vai provar, chefe? Vamos aqui nessa rosa aqui, porque... Também a gente pode provar de todos, né? Porque vai que é diferente. Vamos começar por ela. Obrigada. Vamos pegar um pedacinho bem com queijinho aqui, que eu adoro queijo. Muito bom. Muito bom. Vou mais uma. Delicioso, gente. Essa receita surpreendia até a mim mesmo. Quantas pessoas servem? Oito pessoas, tranquilo, na receita. Tranquilo, comendo bem, viu? Você que tá aí em casa, me conta. Qual receita você costuma fazer usando a mandioca? A gente vai deixar uma foto desse prato lá no Instagram da Record TV Minas. E aí você comenta lá. Aproveita e me conta como é que você fala mandioca aí na sua cidade. Mandioca, macaxeira, aipim. A receita completa tá no R7. Obrigada, chefe. Eu que agradeço a Record por mais essa oportunidade. O Prosa na Cozinha volta na semana que vem. Tchau. Tchau. Música 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 Legenda Adriana Zanotto